Hoje vamos preparar uma quiche de geladeira inspirada no empadão da Gabi. Acompanha aí, hein? Vamos para a massa, Matinho. Vamos para a massa primeiro. A massa é farinha de trigo, feita com manteiga, né? Bem francesada. Uma massa com manteiga junto com a farinha. Obviamente, para dar o gosto brasileiro, eu vou botar de margarina, um ovo e duas gemas. E aí um pouquinho de sal e aí mete a mão na massa. E se chama isso nada de batedeira que pode estressar a farinha. O contrário, é sentir a massa com a mão. Pode amassar até a massa ficar pronta, gostosa. Vamos de 10 a 12 centímetros. Uma torta grande. Então vamos lá, pega um pouquinho de massa e vamos primeiro fazer as bordas, tá? Bom, já tem três. Bota isso na geladeira. Acho que eu vou colocar isso aqui, chefe, ó. Eu acho que a gente devia fazer um pouco uma quiche tradicional, sabe? Aham. Vamos lá, vamos começar. Bota a frigideira para esquentar. E eu vou cortar o beco. O presunto, mesma coisa. Cebola. Eu adoro cebola. Não é? Vê se tá quente, pode botar o beco aí para tostar. Tá muito quente já. Vamos deixar ele derretter, a gordura. Corta cebola em fatia. A gente, esse recheio, a gente vai deixar ele pronto para esfriar um pouco antes de colocar na nossa quiche. O pano, obviamente, é que você viu a massa, tem bastante manteiga. Se você bota um recheio quente, ela derreta. A manteiga vai derreter, então a gente não quer isso. Muito bem. O beco tostou, libera um pouco a gordura. Penerar. Jogar a cebola. Vamos começar a preparar o líquido do recheio, então. Vamos lá. Quatro ovos. Esse requeijão que tava na geladeira, muito bom. Um pouquinho de leite. Sal bem pouquinho, tá? Porque a gente tem elemente salgado aí. Um pouquinho de pimenta do moinho. O presunto. E a cebolinha. Eu adoro fazer isso aqui. Também gosto. Vamos botar isso aí pra esfriar um pouquinho. Pronto. Muito bem. Pega aí a massa lá. Tá frio já. Tá gelado. Tá gelado. Primeiro, um pouquinho de queijo no fundo. Uma boa colher ou duas de recheio com cebola e tudo. Coloca o creme dentro, deixa ele cair. Vigarzinho até o fundo. Porno agora. Vai lá, Batista. Vinte, trinta minutos, cento e oitenta graus. E aí vou aproveitar pra fazer uma saladinha de repoulo pra acompanhar, não é uma boa ideia? Boa ideia. Isso aqui, de qualquer maneira, a gente tem que pensar. Imagina um empadão brasileiro com uma saladinha do lado. Isso é um gostoso, né? É, delícia. Bota uma pimentada. Pimentinha. Pimentinha de dedo de morro. Passas pra dar uma adocicada. Maçã verde. Maçã. Para dar uma acidez. Pronto. Agora, Batista. Um pouquinho de vinagre balsâmico. Azeite. Salça. Tá liso pra gente botar dentro aí, pra não ter sobra? Vou botar só um pouco, porque eu acho que aqui tem muito. Tá bom. Quer provar? Ah, também eu quero provar, chefe. Salgado, tá? Focante. Olha aqui, chefe, deve estar pronta. Tira do forno, traz aqui. Olha que linda. A salada. Cheiro bom. E aí, gente, gostaram da receita? Tá tudo aqui dentro, bem quentinha, pronto pra entregar. Curte e compartilha.